Galera, tudo bem? A dica de hoje é como escolher a numeração ideal do meu tênis de corrida. Muita gente me pergunta, é dúvida recorrente comigo no site da Equilibre Sports, qual a numeração que eu devo usar? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar de um mal universal, que é exatamente de usar o tênis justo. 99% das pessoas que eu conheço compram o tênis com a numeração justa. Por quê? Muito por conta de estética, não querem ficar aparente um pé grande, coisa do tipo. Nós não temos ideia, aliás, temos do quão mal isso causa pra nós no dia a dia. Dores nas articulações, dores nas solas dos pés, varizes, ele pode ajudar a acarretar uma série de problemas. Não tô falando de esporte, tô falando pra você que fica em pé muito tempo, caminha no seu serviço, ou até mesmo sentado, porque não tem espaço pra respirar, pra movimentos pequenos que as articulações dos pés deveriam e nasceram pra fazer. Ok? Se você observar o movimento natural do pé, se você puder, se tiver a oportunidade de alguém um dia filmar você correndo descalço, procure correr descalço numa grama ou mesmo numa superfície de uma esteira, qualquer que seja, pra você ver a liberdade que o seu pé vai ter. Na fase de pouso dele, ele abrindo pra pousar, na fase de propulsão, ele levantando pra criar impulso. Toda essa movimentação da articulação vai estruturando a musculatura e vai evitando que nós tenhamos uma série de problemas no futuro, a médio e longo prazo. Ok? E esse problema acompanha a pessoa quando ela vai escolher o seu tênis de corrida. Ela costuma comprar a mesma numeração que ela tá habituada. Vai dar ruim. Por quê? Primeiro, como eu disse, você tem que deixar espaço pro pé ser pé. Sim, tem que ter uma pequena sobra na frente dos lados do tênis. Tem que existir. Poxa, mas o tênis não vai ficar sambando no pé? Não. O grande segredo do tênis estará na amarração. Você vai fazer uma amarração confortável, você vai fazer uma amarração estruturada, que sustente bem no teu tornozelo. Ali sim pode ter uma certa pressão pra quando você for correr, ok? E ter espaço pro seu pé se movimentar ali dentro do tênis. Isso vai evitar, vai ajudar a evitar problemas como facite plantar, canelite, câimbras, dores no joelho, nas articulações. Isso vai te ajudar em muitos benefícios e, consequentemente, também na sua performance. Porque você, sem lesão, treina melhor, corre melhor, corre mais saudável e corre por mais tempo. O esporte se torna mais prazeroso e duradouro pra você, ok? Então você sempre vai procurar um número a mais. É fato. Coloque isso como regra e se adapte a essa nova realidade. Segundo ponto é que o seu pé, ele pode, e muito provavelmente pode acontecer, de inchar durante a corrida. Porque você está fazendo um movimento ali excessivo naquela musculatura, dias de calor principalmente. É muito comum o pé dar uma pequena inchada e você dizer, Esse tênis está me apertando, esse tênis está me causando bolha, está apertando em cima, está apertando do lado, está apertando meu dedo. E você por a culpa no tênis, e na verdade a culpa está, vem de longa data, às vezes até da sua infância, em escolher corretamente a numeração correta do seu tênis. Ok? Se você gostou da dica, compartilhe, dê um like nesse conteúdo. Nós vamos colocar no próximo vídeo um conteúdo de como fazer a amarração correta do seu tênis. Então fique ligado no canal da Equilíbrio que a gente vai vir aí com muitas dicas pra corrida. Vem novidades também de dicas aí das mulheres e exclusivamente para as mulheres. Então dicas de qual é a roupa adequada pra você usar, como treinar em dias que você estiver na menstruação. Vão ser dicas bem legais aí abordadas pela mulherada da corrida. Ok? Um abraço, até mais!